E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram nas imagens, hoje é uma deliciosa receita salgada, sim! Hoje nós vamos fazer um croquete delicioso usando o frango como proteína. A estrela da vez hoje é o frango. Eu estou usando ele assim, processado ou você pode fazer ele desfiado, também se for da sua preferência. O frango, ele é um excelente alimento, ele é rico em vitamina B3, ele controla os níveis de colesterol do nosso sangue, porque ele possui pouca gordura saturada, ele mantém a saúde do nosso coração em dia e também é uma excelente fonte de vitamina para quem quer perder peso ou manter o peso. Se você gostou do título desse vídeo, se você gostou dessa dica, vai dando seu like para mim e se inscrevendo no meu canal. Se você ainda é novo por aqui, ativa o sininho para que você venha receber notificações de mais receitas saudáveis. E vamos para os ingredientes? Pessoal, para a receitinha de hoje, nós utilizaremos o frango, como eu disse para vocês, o meu está aqui processado. Aqui tem três xícaras de frango, no caso, esse frango é sobra de frango assado, tá? Você pode fazer com um frango que você já tiver temperado de antemão. Essa receitinha é para aproveitar aquele frango assado do domingo para você ter uma opção, tá bom? Aqui também eu tenho meia xícara de farelo de aveia, tá? Eu bati aveia em flocos e fiz o farelo. Você também utilizará meia xícara de farinha de arroz, tá? Alho para temperar, cebola, que eu tenho meia cebola e outros temperinhos de sua preferência. Aqui eu tenho sal, tenho a páprica, tenho também o lemon pepper, um pouquinho de açafrão e uma pitadinha bem pequenininha de pimenta do reino. Se você não gostar, você pode fazer a substituição de algum desses ingredientes. Utilizaremos também três colheres de sopa de azeite, tá? Azeite aqui é o extra virgem. E também eu vou colocar um pouquinho de coentro picado. Você pode colocar salsinha ou outra erva de sua preferência. E utilizaremos também uma xícara de água filtrada. Pessoal, já acendi aqui o fogo da minha panela e vou estar fazendo um refogado, tá bom? Então aqui, ó, eu vou colocar as três colheres que eu falei para vocês de azeite de oliva nessa panela e vou estar colocando o alho para fazer a refoga do alho, tá? É dourar, tá bom? Já começou o barulhinho do alho, né? Logo em seguida, vamos acrescentar a cebola. Agora o frango, nós vamos, já está passando ele nessa misturinha, para que ele venha ficar bem refogado. O frango, ele está com pouco sal meu, mas se o seu tiver com muito sal, você não deve estar acrescentando mais sal na sua receita, tá? Aqui, a maioria é peito, mas você pode fazer com qualquer parte do frango assado que sobrou, né? Os nossos temperinhos. O cheiro verde. A gente que tem origem nordestina, no caso, eu sou goiana, filha de nordestino. A gente é acostumada a temperar, sim, com coentro, mas o pessoal do sul, do sudeste, às vezes, prefere a salsa, né? Comenta aí para mim o que você acha do sabor do coentro, se você gosta, se você faria substituições. E, nesse momento, nós vamos acrescentar aqui a água, ó, aos forços. Eu não vou colocar toda a água a princípio, tá bom? Olha aí, pessoal, o carro do ovo passando na minha rua. Na rua de vocês é assim também? Pessoal, agora é só tampar a panela e deixar que ele dê uma fervida, né? Para ele absorver bem o tempero e, daqui a pouquinho, a gente continua a nossa receitinha. Pessoal, como vocês podem observar aqui, a panela já está bem quente, né? Acrescentei aqui o restante da água e, agora, nós vamos deixar o fogo não tão alto aqui, mas pra baixo e vamos acrescentar a farinha aos poucos, tá? Essa farinha, ela pode estar mais úmida ou mais seca. Então, pode acontecer, na hora que você estiver preparando aqui, você não está utilizando ela toda. Porque farinha também tem umidade, né? Então, nós vamos acrescentando aqui, ó, mexendo. Pra poder dar o ponto de enrolar nos croquetes aqui. Aí, você pode colocar e continuar misturando aqui, até você encontrar um ponto de enrolar. Mas não vai tentar enrolar essa massa quente, tá, pessoal? Tem que esfriar, porque senão você vai, com certeza, se queimar. Ó, depois que eu acrescentei a aveia, ela começou a criar uma liga, né? Porque nós sabemos que a aveia é uma farinha de ligação. E aí, ela começou a pregar um pouquinho aqui. Você vai lembrar um pouquinho da textura de massa de coxinha. Ela tem que estar soltando aqui da panela, tá? A minha aveia já foi, ó, praticamente toda. E a farinha de arroz, como é mais seca, ela provavelmente não vai toda. Depois eu explico pra vocês, eu comento com vocês, se eu precisei colocar toda. E aí, eu vou mexendo aqui, até encontrar o ponto, tá? E essa farinha também, ela precisa cozinhar. Pessoal, como vocês podem ver, a nossa massa já está mais fria aqui, tá vendo? Agora, eu vou tá enrolando os croquetes. Isso é muito simples. Basta você acrescentar um pouquinho de azeite nas mãos, tá? Pegar um pouco da massa. E aí, o tamanho, é o tamanho da sua preferência, ó. Você pode ver que a massa, ela tá bem, bem macia. Você vai enrolar os croquetes do tamanho que você quiser. Se for pra festa, você faz menor. Esse tamanho meu aqui, é pra refeição, pra almoço, tá? Aí você, ó, vocês viram como é que eu fiz? Fiz um tubetezinho, tá? Aqui a câmera tá focalizando legal. Aí, nesse caso, na hora que você estiver fazendo isso, você pode rechear. Só que, se você colocar queijo, por exemplo, corre o risco, né, do queijo sair pelas laterais e perder um pouco o formato. Então, ó, primeiro vamos bolear. Depois, vamos fazer um compridinho, tipo estilo salsicha. Como nós boleamos, ele já ficou com as laterais redondinhas. Vamos fazer isso em toda a massa, tá bom? E aí, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer assado no forno convencional ou estar utilizando a sua airfryer. No caso aqui, eu vou estar utilizando a minha airfryer, tá bom? Pessoal, eu estou com a minha airfryer a 180 graus aqui. Ela já foi aquecida por três minutos. Antes de iniciar o processo da airfryer, deixa eu só explicar pra vocês que eu falei da farinha, tá vendo? Sobrou duas colheres, aproximadamente, de sopa da farinha de arroz, tá? Que eu fiquei de mostrar pra vocês. Hey! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, como vocês acabaram de ver, estão prontos os nossos croquetes, ó, bem sequinho. Eles estão bem macios por dentro, tá vendo? Eles ficaram aproximadamente uns 10 minutinhos na airfryer. Coloquei 8 minutos, depois mais 2 minutos pra dourar. Isso vai depender da sua airfryer e se você fizer no forno convencional, é bom você ficar de olho, porque a carne de frango, ela já estava assada. Então, vai ser super rapidinho pra eles ficarem prontos, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam da receitinha de hoje? Deliciosos, né, esses croquetes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. É uma nova opção pra você reaproveitar o frango da sobra ou fazer algo diferente com aquele peito de frango grelhado da sua dieta ou da sua reeducação alimentar. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se gostaram, vão dando like aí pra mim, compartilha essa receita com seus amigos e se inscreva no meu canal, caso você não seja inscrito. Não se esqueça também de ativar o sininho pra que você venha receber notificações de mais receitinhas como essa. É muito importante você fazer essa troca comigo, de compartilhar, de comentar os meus vídeos para que o YouTube perceba que esse meu conteúdo é um conteúdo relevante e venha indicar os meus vídeos para mais pessoas. Até a próxima receita!